Hoje é 20 de setembro Cultivando a tradição Hoje é 20 de setembro Esse lei meu alazã Como é lindo o meu pago Campo Verde, céu azul Tenho orgulho de ter nascido No meu Rio Grande do Sul Tenho orgulho de ter nascido No meu Rio Grande do Sul Como é lindo o meu pago Campo Verde, céu azul Veja só quanta beleza Pelos vales e coxilhas Herança que nos deixaram Nossos heróis pra roupilha Herança que nos deixaram Nossos heróis pra roupilha Veja só quanta beleza Pelos vales e coxilha Eu adoro a minha terra Do churrasco e chimarrão Da bailanta de chão batido E da cordona de botão Da bailanta de chão batido E da cordona de botão Eu adoro a minha terra Do churrasco e chimarrão Como é lindo de ser ver A sustança do meu pão A garruxada churrasquião Tomando canha na guampa Como é lindo de ser ver As sustanças do meu pão O melinho do meu rio grande Cheio de encantos mil Essa terra que amo tanto Orgulho do meu Brasil Como é lindo meu rio grande Como é lindo meu rio grande Cheio de encantos mil O melinho do meu rio grande Cheio de encantos mil